. Olha quem vai levar a torta do palhaço por apenas R$ 5,00. Compa uma, leva a outra. Ficates é na hora. Torta do palhaço. Compa uma, leva a outra na hora. Ô moça, tudo bem? Olha, faz favor, fica à vontade aqui. Olhe a minha vitrine maravilhosa. Fica aqui, olha. Olha a casa torta deliciosa. Vem olhar, mocha. Ô mochão, culpa uma, leva a outra. Ai, na hora. Leva a refé. Peraí, pode escolher primeiro paga aí. Então é R$ 10,00. Vocês vão querer? Uma a cada uma. Ó, vocês vão comprar e vão levar. Uma a cada uma na hora. Coupar uma, leva a outra. Aqui, peraí, deixa eu ver. Então é R$ 10,00 de troco. Me dá R$ 20,00. Eu vou embalar. Pode escolher que eu vou embalar pra vocês. Ai, eu quero aquela ali, ó. Você quer aquela ali? Eu quero a de morango. A de morango, né? Então eu vou embalar. Vocês ficam à vontade que eu vou. Vou pôr na embalagem. Comigo é assim. Eu vou embalar pra vocês, ó. Essas aí vocês vão pagar. Mas essa daqui, ó. Essas daqui é dar promoção. E aí vocês... Eu vou te dar promoção. 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 Ela arrombou o palhaço. Devolve o dedo. Dá uma olhada aqui, olha. Quantas tortas gostosas, maravilhosas. Olha, eu tenho de moreno, eu tenho o marshmallow, 5 reais. Você compra uma e leva a outra na hora. Eu tô mostrando o palhaço, eu só tô hoje aqui. Pode escolher, você escolhe a de cima e leva a de baixo na hora. Leva na hora, pode escolher que eu já vou embalar pra você. Olha, eu quero essa daqui de chocolate. Ah, de chocolate, eu também gosto. Esse de chocolate é a 5 reais, você pode... Esse daqui é de chocolate, eu vou embalar, olha. Hum, fresquinho, tá uma delícia. Tá uma delícia. E essa outra aqui, ó. É que você vai levar. Olha, olha que delícia daqui, ó. Você tá conversando com quem, meu? Ai, não muda mais, eu vou pra você de grato, vem cá. Compou a primeira, a segunda se leva na hora, é gato. Ai, eu queria uma. É, 5 reais, tem que tocar dinheiro? Ai, eu quero. Olha quanto que eu já vendi aqui hoje. Olha o que eu tenho tocado, que legal. Pode escolher que eu vou embalar, vou embalar. Eu embalo na hora. Ah, eu vou querer aquela lá. Qual? Meia, meia? É. Essa meia, meia aqui, né? Olha. Hum, uma delícia. Vou embalar essa aqui, ó. E a outra você vai levar, tá? A outra não é eu que escolho. Não, não. Esse daqui é da promoção, ó. Essa daqui, você olha aqui. Essa daqui é da promoção. Você leva na hora, leva na hora, leva na hora, leva na hora. Você tá louco? Olha isso. Leva na hora, meu dinheiro. Olha,.'" Olha esse idiota. Olha isso. Um abraço. Olha esse idiota. Leva, meu dinheiro. Leva, meu dinheiro. Leva. Leva. Leva, meu dinheiro. Leva. 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 Você vai virar minha fegueza, viu? Você tá gostoso. Ai, que delícia. Adoro, ó. Essa, você, eu vou embalar pra vocês. E essa outra aqui, essa outra aqui, você vai ver que essa dá pra mostrar. Ele é bom agora! Ele é uma outra! Ele é uma maldjuma! Peraí, uma maldjuma pra mentir! Vem cá, uma maldjuma! Vem cá! Ah! Leva na hora que o miguacinho, ó. Com pão, levou outra na hora. Só vai com pão e vai levar outra. Isso. Ah! Só vai virar minha freguesa. Eu tenho certeza que só vai voltar aqui todo dia pra comprar a torta aqui. É uma delícia. É gostosa, é saborosa, é nutritiva. Não tem grute. Não tem grute, essa aí não tem grute, não. Não tem. Essa é sem grute. Isso, ó. Só me dá 10, leva 5, porque comigo é aqui, é o Néstor. Vou escolher. Vou embalar pra senhora. É de morango, boa escolha, boa pedida, viu? É uma delícia, tá fisquinha, ó. Saiu agora. Essa aqui eu vou embalar. E essa daqui, ó. Essa daqui, a senhora vai levar. Vai levar na hora. Você tá emocionou? Alô? É a promoção do palhaço. Você não pode perder a promoção do palhaço. É só hoje aqui, hein? Só hoje aqui, essa promoção. Eu vou vender tudo. Umas tortas deliciosas. Vamos aproveitar a promoção? É a torta do palhaço. Comprou uma, leva a outra na hora. Moça, quer aproveitar a promoção? Você vai comprar uma torta, você vai escolher. 5 reais e vai levar a outra na hora. Você leva na hora? Ei, de gatos, leva na hora, viu? Acho que eu quero essa daqui, ó. Essa de molhando. Isso. Eu vou embalar, você pode me aceitar? Olha essa de um trocadinho legal. Olha quanto que eu já vendi, ó. Ah, que legal. Eu já vendi tudo aqui, ó. Tô praticamente já quase encerrando o dia aqui, viu? Que legal. Eu vou embalar essa daqui pra você e a outra você vai levar na hora. Eu vou embalar. E olha, essa daqui, ó. Essa daqui, olha. Você vai levar na hora, vai levar na hora, vai levar na hora, vai levar na hora. Eu tô passando aqui pra você poder fazer isso. Aqui que a luta é uma coisa! Demais, demais! Demais! Demais a luta, né? Demais a luta. Demais a luta. Demais a luta. Perda a luta. Olha. Eu vou embalar. Tem ai, vai levar na hora. Que legal. Demais a luta. Eu tô com cair. Velas a luta. Tchau, tchau.